Agronegócio Câncer do Planeta Terra? Agronegócio Câncer do Planeta Terra. É o que essa porra? Meteoro Brasil? Esse maluco aqui não é o mendigo internacional? Isso não é uma vaca. Isso é um produto criado em larga escala pela agropecuária para fornecer aos seres humanos carne e alta chance de ter problemas de saúde como diabetes, câncer, infartos, AVC e outras doenças, além de provocar danos irreversíveis ao meio ambiente. É uma máquina de onde ele tirou essa merda? Que carne de... carne da câncer? Da comunidade vegana? Carne é o processo pelo qual ela passa. É, pode ser o processo que ele tá falando. Então vamos dar essa chance aí pro mendigo internacional. Vamos lá. Como é que é mendigo em inglês? É vagabonde, né? Como é que é mendigo em inglês? Internet é no vagabonde. Obo. Homeless. Homeless. Medigation. Uma máquina de consumir recursos naturais, incluindo cerca de 3 milhões de litros de água e mais de uma tonelada de grãos durante a própria vida. É responsável direto pela seca, pela poluição, pelo desmatamento, pelas queimadas e pelo aquecimento global. É vilã e ao mesmo tempo vítima do comportamento implacável do ser humano em relação à natureza e ao planeta Terra. Isso. Caralho, esse maluco acha que todo mundo quer ser mendigo que nem ele, né? De ficar mendigando, plantando batata e comendo batata, né? Plantada, né? Porra. Caralho, essa porra, o agronegócio alimenta o mundo inteiro. É melhor tu morrer de câncer com 78 anos do que tu morrer de fome. Porra. Isso não é uma vaca. Isso é um fruto do agronegócio. O meu nome é Elias Etiminiak e esse é mais um vídeo importante. Bora, mendigo do caralho. Esse é um vídeo que mostra a verdadeira face da indústria produtora da carne e os males que ela causa no mundo e na nossa saúde, e não sobre seu estilo de vida. Ou seja, esse vídeo não é pra você deixar de fazer algo que você faz hoje em dia. Eu mesmo sou um cara que como carne, mas esse vídeo é sobre a... Hum, caralho, hipócrita. Ha, sabia. Hipócrita ou não é hipócrita? Ele também é mendigo que vende coisa? Mendigo vegano, né? É, deve ser muito mais fácil você ser vegano sendo mendigo, porque você já não tem nada pra comer mesmo. Difícil é tu ser vegano, porra. Podendo comer churrasco, baby beef, ancho. Aí é foda ser vegano. Agora tu não tem nada pra comer. Eu seria vegano se eu fosse mendigo. Ou pelo menos, quem sabe, pra você passar a se questionar que você come tanta carne porque você quer, ou porque pessoas querem que você queira. Antes de começar a expor os problemas ligados ao consumo de carne... Ih, puta que pariu, Átila está amarindo. Eu antecipo que alguns possíveis... O mesário, o mesário consciente. Contra argumento. Caralho, esse Felipe Luiz. Cara, mas que desgraça que vai ter nesse vídeo, cara. Caralho, meu Deus do céu. O comer carne também tem os seus benefícios para a saúde. Ela é fonte de proteínas e minerais, como o zinco e o ferro, de creatina... Zinco? Zinco, né? Aquele cara que o Mago entrevistou. ... ganho de massa muscular e também de vitaminas A, D, E e B12. Essa, inclusive, praticamente só é encontrada nos alimentos à base de animais, como o ovo e o leite. Eu sei também que o consumo de carne é milenar entre nossos antepassados. Estudos mostram que, há mais de um milhão de anos, hominídeos já se alimentavam de carne. E algumas teorias apontam que essa dieta permitiu que o ser humano se desenvolvesse até o ponto atual na escala evolutiva. E eu também sei que a agropecuária é fundamental para a economia do Brasil. Ela é responsável por ser... Cara, ser vegano é tão idiota que nem tem animal vegano, né? Ou tem? Tem? Cavalo é vegano. Vaca é vegano, né? Não. É porque alguns animais têm que ser vegano. Alguns animais têm que ser vegano. Por exemplo, o ser humano, ele se desenvolveu por causa da carne. Comendo carne. Então, a vaca tem que ser vegana, porque senão ela ia se desenvolver e ia ficar muito difícil do homem comer a vaca. Poderia até a vaca, a gente ter evoluído da vaca ao invés do macaco. E hoje o mundo ia ser... A gente não ia ser humanoide, ia ser vacoide. A gente é macacoide, né? Não ia ser macacoide, ia ser vacoide. Vocês preferiam o quê? Evoluir da vaca ou do macaco? A gente podia ter evoluído da águia, né? Porque a águia come carne. Por que a águia não evoluiu, então? Acho que esse mendigo tá falando merda. Certo de um quarto do nosso PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas por um país. No último ano, com um balanço já fechado pelo governo, que foi em 2022, o valor de toda a produção do agro no Brasil superou um trilhão de reais. Considerando só a pecuária, esse número é de quase 375 bilhões de reais. Nesse mesmo ano, o Brasil exportou mais de 2 milhões de toneladas de carne bovina, a maior parte para a China. Novamente, esse vídeo não é pra você parar de comer carne. Mas acontece que esse hábito milenar e essa indústria milionária deixam um rastro de destruição por onde passam. O caminho da carne desde as sementes do boi, até o corte chegar ao seu prato, é marcado por uma série de problemas graves, que afetam o próprio gado, o consumidor e o meio ambiente. Fiquei preocupado agora, hein? Comer carne é mais prejudicial até do que andar de carro, de acordo com especialistas. Caralho, olha aí! Eles dizem que é mais efetivo reduzir o consumo da carne do que parar de usar o automóvel. Isso porque a produção de carne depende de uma longa cadeia de processos que impactam em cheio o meio ambiente. Pra começo de conversa, quase metade da terra habitável do nosso planeta é usada para a agricultura. Isso se refere tanto aos passos onde são criados os bois e as... E ainda tem gente passando fome, né, mendigo? ...facas para a produção de carne e do leite, como também as terras onde é plantada a soja que serve de alimento para o gato. Fala para o africano lá se o africano quer comer um maluco nigeriano que mora naquelas tribo lá, se essa carne vai te dar câncer, essa porra vai dar câncer, hein? Essa porra vem lá do Brasil, do agro, do câncer do planeta. E aí, vai comer essa porra, africano? Não, acho que eu prefiro comer mesmo. I want to eat! I want to eat this! Não, 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 cara. Tô falando que vai dar câncer. I want to eat câncer! É. Para plantar tanta soja é preciso desmatar. Só o plantio de soja foi responsável por 10% de todo o desmatamento... Soja contribuiu para 10% de desmatamento na América do Sul em 20 anos. Caralho, pica, hein? Aí, pica, hein? ...nas duas primeiras décadas desse século... Hum, vai lá, onde que esse mendigo quer chegar, cara? ...a todo o estado da Bahia sendo devastado para produzir comida para o gado. Todo esse alimento no intestino dos animais, por sua vez, dá origem aos gases. Sim, cara, ao pão da vaca. No Brasil, é responsável por 90% de toda a emissão de gás metano. E no mundo, a pecuária é responsável direta por cerca de 15% de todos os gases de estufa que são soltos na atmosfera. O consumo de carne no nosso cotidiano contribui muito para a emissão desses gases. Para você ter uma ideia, uma dieta rica em carne emite o equivalente a 7.2 kg de dióxido de carbono por dia. Já uma dieta vegetariana, que não inclui alimentos com origem animal, emite somente 3.8 kg. Ou seja, a emissão cai a metade, cortando apenas um alimento. Outro problema é o gasto. Onde que esse cara quer chegar, cara? O que ele tá fazendo essa merda? Como é que o cara acorda assim de manhã e fala, porra, hoje eu tô com vontade de falar merda. Vou falar mal do agronegócio que alimenta o mundo inteiro. Hum... Foram consumidos 1.500 litros de água. Agora vamos fazer a conta para um boi inteiro. Vamos considerar que ele pese 30 roubas. Ou seja, quase... Trinta roubas, igual o maluco lá, amigo do Bolsonaro. 150 kg. Cerca de metade do peso é desprezado por partes que não servem para consumo, como a cabeça. E aí sobram mais ou menos 220 kg. Multiplicando isso... Não come cabeça de boi, não? Dá pra comer, hein, porra. Dá pra comer. Por que a gente não come cabeça de boi? Cérebro de boi, olho de boi... Poxa, a gente come o coração do boi? Eu como. Eu comeria até as pessoas lá que falou lá do filme, porra. Crua. Não vou comer o cérebro do boi, fritinho. Eu vi o Hannibal Lecter comendo no filme e fiquei com maior fome. Já viu o filme que o Hannibal Lecter corta a cabeça do cara, pega o pedacinho do cérebro do maluco e frita? Porra, eu fiquei com maior fome vendo aquela porra. Meu caralho, maior fome, mano. Será que essa porra tá gostosa? Sério, botar um sal do Himalaia? Fica bom. Fica bom. Pelo gasto de água por quilo de carne no prato, a gente chega ao resultado assustador de mais de 3 trilhões de litros de água consumidos por um único boi. E aí lembre que um país como o Brasil tem mais gato do que gente. Em 2022... Tem mais gado do que gente? Por isso que a vaca tem que ser herbívoro, né? Senão a vaca ia tá comendo o ser humano. E a vaca não ia tá ligando pra essa merda que esse mendigo tá falando. Eu acho que até seria melhor pro mundo, né? Se a vaca começasse a comer os humanos e foda-se. Chega de humano. O rebanho bovino do país somava mais de 230 milhões de mais. Cada um deles consumindo milhões de litros de água até ir parar na mesma... ...do brasileiro. Ainda mais que o povo no Brasil possui muita carne vermelha. Porra, mendigo. Aí tu quer me fuder, mendigo. Caralho, mostra essa porra pra aqueles mendigos lá que andam contigo pra ver se ele não come essa merda toda. Hum, hamburguinha, criancinha. Aí vai o Rafinha Basto como o boi e a criança. Caralho, o Rafinha Basto foi cancelado por muito menos, né? Mas eu ficava pensando nessa parada também. Tipo assim, eu nunca acreditava... Olha, eu fui saber que o que a gente comia de carne era de bicho de verdade. Deve ter uns 4, 5 anos no máximo. Porque eu não acreditava. É uma colega minha que é vegana que me provou. Porque tipo assim, eu vou no churrasco. Cara, linguiçinha. Pô, linguiça de frango. Linguiça de porco. Baby beef. Picanha. Eu falava, essa porra... Não é possível que essa porra é bicho. Não tem tanto bicho assim. Não tem tanto bicho. E eu não acreditava. Eu falava, né porra, essa porra é sacanagem. Essa porra é o... É os globalistas que falam. Que, ah, você tá comendo... Esse aqui é bicho. Caralho, aquecimento global. É tudo mentira. Eu achava que era tudo mentira. Porque eu era bolsonarista. Entendeu? Eu achava que era tudo mentira. Que era tudo porra do globalismo. Metacapitalista. Jorge Soros. É. Mas aí depois que eu fui conhecer o agronegócio. Que eu vi que era verdade mesmo. Mas esses porquinhos rosinhos aí são gostosos pra caralho. Inclusive eu comprei um tablet de bacon assim, eu me digo. Só pra botar na pipoca. É uma foda, né? Provoca no meu ambiente outro motivo importante. Vocês sabiam que o porco é o animal que mais consegue se apegar ao homem? O porco se apega mais ao homem do que o cachorro, cara. Por isso que eu acho que o homem devia comer cachorro também. Aliás, na China come, né? Tem uns cachorros que parecem gostosos. São Bernardo. Para criticar o consumo de carne, tem a ver com a dignidade dos animais. Embora a constituição brasileira e também de outros países proíba expressamente as práticas que submetem animais à crueldade, não são raros os relatos de maus tratos contra bois e vacas desde o nascimento até a hora do abate. Estrutura precária, falta de espaço, problemas de higiene e até métodos absurdos de abate, como marteladas, são combatidos diariamente por grupos ligados à proteção dos animais. Mesmo assim, é impossível garantir que toda a produção de carne no país e no mundo siga os protocolos adequados de respeito aos animais. Isso sem falar dos... Pô, esse mendigo é muito escroto, cara. Larga... Deixa alienar os outros, cara. Deixa os outros comerem. Vai ficar mostrando os bichos tristes, sofrendo. Porra. Grupos que defendem a abolição completa... Não quero ver essa merda, não. ...consumo humano. Considerando que, independentemente... Eu era muito mais feliz quando não sabia que a porra que a gente comia era bicho. Vaca mata o próprio filhote se deixar. Não, porra. Vaca não come... Os animais da mesma espécie não se comem. Tipo assim, um leão não come outro leão. Eles têm nojo. Por isso que o humano não come humano. É a mesma coisa. Da forma como é feito o abate, nenhum bicho deveria ser morto para servir de alimento aos seres humanos. Esses grupos costumam comparar o tratamento oferecido pelos seres humanos aos animais domésticos, como cães e gatos, com as práticas de tortura e abate que acontecem com bois e vacas. Mas não é só o gado que sofre com a indústria da carne. O próprio ser humano também é vítima direta dos problemas ligados a esse alimento. Vários estudos mostram que o consumo excessivo de carne vermelha, especialmente processada, como é o caso das salsichas, das linguiças e do bacon, por exemplo, está na raiz de graves problemas de saúde. A lista de consequências inclui diabetes, doenças cardiovasculares, infartos e AVCs. Isso porque esse tipo de alimento contém gordura saturada, que em excesso leva ao aumento do LDL, que é conhecido como colesterol ruim. Um estudo com mais de 500 mil participantes que foram acompanhados por dizer Delicioso aquele baconzinho, né? Nesses 6 anos, associou diretamente o risco de morte por doenças vasculares ao consumo maior de gorduras. Os processados também estão na lista da Organização Mundial de Saúde de itens carcinogênicos, ou seja, que podem causar câncer. Eles estão no grupo 1, que inclui o tabaco e o amianto, por exemplo. Porra, aquela criança ali pegou câncer porque estava comendo carne? ...itens para os quais já existem evidências suficientes de ligação com a doença. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o excesso de carne vermelha aumenta principalmente o risco de câncer no intestino. É que o alimento tem grande quantidade do chamado ferro M, que apesar de ser essencial para o nosso corpo, passa a ter efeito tóxico sobre as células quando é ingerido em excesso. Além disso, quando a carne é preparada em temperaturas muito altas, ficando com partes torradas, ela sofre reações que geram também compostos tóxicos, que aumentam o risco de câncer. E, no caso do churrasco, ...comma quem é que come aquela porra ali? ...comma de carvão, o problema é ainda maior. O Inca diz que a fumaça forma compostos cancerígenos que grudam na superfície da carne e acabam sendo ingeridos durante a refeição. Por isso, o próprio Instituto recomenda que a quantidade máxima de carne vermelha consumida por semana não deve passar de 500 gramas. É o equivalente a mais ou menos 5 bifes 500 gramas, me digo, preparados de preferência no vapor, ensopados, assados ou então grelhados sem óleo. Já no Brasil, embora haja proibições sobre a utilização de hormônios em animais, existem outras substâncias prejudiciais à saúde, que é o caso dos antibióticos, usados para prevenir doenças nos animais, mas que podem acabar provocando até mesmo E o BR segurando o porquinho? ...a resistência aos antibióticos nos seres humanos. Seja qual for a substância utilizada nos animais, muitas vezes falta informação. A publicidade nem sempre é transparente, e não fica muito claro para o consumidor o que tem dentro da carne que ele está levando para casa. Às vezes, a propaganda lodibria... Um coraçãozinho é bom, um coraçãozinho pode, né? ...sem hormônios, o que pode até ser verdade, mas dá a entender que a produção é totalmente orgânica, omitindo a utilização de outras substâncias, como os próprios antibióticos. Se você quer entender mais sobre como funciona a publicidade sombria da carne, fica aqui uma dica do documentário Super Size Me 2, do diretor Morgan Spurlock. Ele ficou mais conhecido pelo primeiro filme, em que se alimenta durante um mês somente no McDonald's, e isso leva a completa deterioração da saúde dele. Inclusive, eu mesmo já me alimentei durante uma semana só com o McDonald's, e cara, no último dia eu estava realmente sem energia e também me sentindo um lixo por dentro. Já no segundo filme, Spurlock abre um restaurante de fast food para provar como é possível fazer uma propaganda totalmente enganosa de que uma comida é saudável mesmo sem infringir nenhuma lei sobre a publicidade, tudo usando apenas brechas nas regras. As mesmas brechas que são utilizadas pelas grandes empresas do setor. Por isso tudo, a única forma de estar totalmente seguro sobre os riscos de consumo de carne seria simplesmente não consumir carne, ou pelo menos evitar ao máximo. Essa já é uma opção eficiente contra uma indústria cruel que provoca tantos danos aos animais, ao nosso planeta e à nossa saúde. Quem ainda é pessoa da carne vermelha pode falar da suposta falta de nutrientes na dieta vegana, mas hoje em dia existem outros caminhos. Lembra da vitamina B12, que eu citei no início do vídeo, que praticamente só é encontrada na natureza e em alimentos de origem animal? Atualmente ela pode ser achada Pode ser encontrada no Google Ah não... Porra... Caralho... Vamos lá, medindo... ... em suplementos vitamínicos vendidos nas farmácias. Outros nutrientes como ômega 3, carnosina e creatina... Ah, eles... Como é que eles conseguem fazer essa porra sem matar o boi? Se só tem no boi? Como é que os caras fazem essa porra? Sintético? Também são encontrados em cápsulas atualmente. Esse tipo de tecnologia é fundamental não só para a nossa saúde... Vai botar essa merda no teu corpo. Ah, isso aí eu como? Para a saúde do planeta. Afinal... Porra, o planeta é o caralho. O planeta não tá nem aí para a gente, cara. Caralho, saúde do planeta. O planeta tem 5 bilhões de anos. Esse medigo tem 30. Não, não. Estou preocupado com a saúde do planeta. Caralho, o planeta tá aí. Tá tranquilo, cara. Não precisa se preocupar não. Porra... O combate ao crescimento global é urgente. E o consumo de carne vai na direção contrária a esse combate. E até mais se você parar para pensar no crescimento populacional no mundo quanto mais... Pô, o homem não podia criar uma carne que não fosse um animal? Eu sou a favor dessa porra. Criar tipo uns bois sem cérebro. Umas paradas assim. Um boi zumbi. Só serve para comer. Soja é assim? Não sei. Acho que eu nunca comi soja. Mas gente, existir maior vai ser a quantidade de carne consumida. E piores vão ser as consequências para a própria população. Talvez comer carne hoje é um privilégio. Um privilégio que nossos bisnetos não terão. Com o crescimento populacional talvez começaremos a comer insetos. Ou então, por exemplo, coisas feitas no laboratório. E só nos restará lembranças do que era uma picanha assada na brasa. Mas quem sou eu para falar disso, cara? Eu, por exemplo, como carne. Eu já fiz, por exemplo, muitas piadas com o vegano. Inclusive, alguns vídeos lá no meu canal principal fazendo piada com o vegano. Mas a causa que eles defendem, os veganos e vegetarianos, é realmente uma causa muito nobre. Por isso, eu trouxe aqui minha namorada, Eda, que já foi vegetariana por 13 anos da vida dela, para falar sobre como é que é ser vegetariana. Ué, mas ela foi vegetariana e não é mais? Como assim? Bom, estou aqui com a Eda. E vocês não sabem, mas a Eda foi vegetariana por 13 anos da vida dela. Então, com qual idade você começou a ser vegetariana? Ah, do início. Quando você nasceu? Sim. Então, até quando você nasceu, até seus 13 anos de idade. Uhum. E, caralho, porra! Se minha mãe e meu pai quisessem, eu também seria vegetariano. Do zero aos 13, era só não ter me dado carne. Porra! Quando ela começou a ver o ancho argentino, ela começou a comer carne. O que que... Você sentia falta de carne? Não, porque... Não, porque ela nunca tinha comido, né? Seu monstro. Não faz parte da... Do meu dieta, né? Então, eu não faltava porque não... Eu fui criada como vegetariano, né? Dieta é vegetariano. Sim. E a sua mãe criou você e seus irmãos assim? Sim. Vocês viram uma mulher, um casal vegano que teve um filho e estavam alimentando o filho veganamente e o bebê morreu? Vocês viram essa porra? Será que ele vai mostrar isso aí no canal? Por que que ela criou vocês assim? É, eu acho que... Não tinha dinheiro pra comprar carne, talvez. Eu conheço muita gente que era vegano na infância, mas porque não tinha dinheiro pra comprar carne. Na verdade, foi meu pai porque ele... Ele não concordava com... Acho que a indústria do... De carne. E não era uma necessidade pra fazer parte da dieta, assim. E o que que vocês comiam pra substituir? Na verdade, o malandro tinha quatro filhos e... Porra, tu comprar carne pra essa cambada de gente é difícil pra caralho. Então, ele meteu essa daí, né? Ah, não concordo. Não concordo. A carne. Ah, tu sabe aquele carne que tá... Não tá carne? Tipo, em carne feita em laboratórios de coisas orgânicas. Não, as coisas de soja, as carnes que parecem linguiça ou parecem frango. Sim. Que são feitas de soja. A gente comia isso, muito cocomelo, muitos legumes. Aham. E... Nossa, tem um monte de coisa que você pode comer, assim, em carne, né? É, e você não sentia nada, assim? Sentia, tipo, você não... Você não sentia mais cansada, com menos energia? Não. E qual era o ponto negativo de você ser vegetariana? Eu acho que, tipo... De não... Não poder comer carne. Não experimentar todos esse tipo de comida, sabe? Se eu... Aí, viu? Depois que ela começou a experimentar, ela parou. Eu fui lá pra minha amiga, né? Aí a mãe dele, né? Cara, não tem como, cara. Se você botar o ser humano, é igual o vampiro. Eu conheço um maluco que é vampiro. Se ele sente o cheiro de sangue da vítima, ele já... Já fica doido. Já quer morder o pescoço. O ser humano, quando ele sente o cheiro de carne, você já quer comer a carne, cara. É o instinto do ser humano. É, é o instinto do ser humano. Não tem como você sentir o cheiro daquela carne na brasa e não querer comer, porra. Uma farofinha, uma maionesezinha, pra não deixar de ter legume, né? Uma maionese com batata e uma cenourinha. Um vinagrete, um vinagrete, pra parar de ficar mais vegetariano. Eu sou vegetariano. E aí, esse aspecto de não comer só porque você tem aquele... Ah, eu sou vegetariano. Sim. E a pergunta mais importante... Tinha um amigo meu que era vegetariano, o Davi, e quando ele me contou essa porra, eu ri pra caralho. O cara dele é vegetariano, que a gente era pequeno. Devia ter uns 11, 12 anos, assim, quando eu descobri, né? Porque a gente foi comer hambúrguer no Sá, no Cabo Sá. Aí ele falou assim, porra, tem misto? Aí o cara, misto? Não, misto não. Tem hambúrguer. Aí ele falou assim, pô, então me vê o hambúrguer, mas sem a carne. Aí eu, caralho. E nem o maluco entendeu, maluco. Ué, como assim, cara, hambúrguer sem a carne? Ele, não, é que eu não como carne. Eu sou vegetariano. Eu falei, que porra é essa, Davi? Ele, não, eu não como carne. Falei, cara, eu te conheço há 10 anos, eu não sabia que tu não comia carne, cara. Caralho, pois eu atentei. Tanto Davi pra ele comer, caco, ele comeu hambúrguer no Sá, que ele passou a comer carne escondido da mãe. Hambúrguer lá no Sá. Hoje em dia ele deve comer carne pra caralho, filho da puta. É, a gente ia comer hambúrguer escondido e ele comia escondido. Ele comia escondido hambúrguer. Porra, não tem como, cara. Caralho, tu viu um xistudão daquele cheio de maionese, podre pra caralho, milho, caralho, ervilha, batata palha, aquela batata palha murcha, porra, ovo pingando óleo. O cara fica babando, cara. O cara fica babando. Caralho, me dá essa porra aí, cara. Quero comer essa merda, quero comer isso. Então, por que que você parou depois de três anos? Por que que você decidiu que ia parar? Na verdade é porque meus pais separaram. Ficou no churrasco. Aí minha mãe é alemã, e aí na cultura alemã, comi muito carne, muito linguiça, muitas coisas assim, né? Aí minha mãe falou, ó, eu não quero ser, assim, vegetariano mais, assim. Aí a gente só mudou pra, sei lá, dieta mais... Só começou a comer mesmo. Uhum. E como é que foi, tipo, essa mudança de... Foi boa. Quando você comeu carne... Olha lá, o sorrisão dela. Como é que foi? Porra, como é que foi? Caralho. Como é que eu foi, mendigão? Uma vez. Eu lembrei, os sabores eram muito salgados, era uma textura diferente. As doces, né? Tipo, o Haribo, essas coisas lá no supermercado. Eu consegui comer isso pra primeira vez. Presunto, eu lembrei, primeiro, comendo presunto. Uhum. Aí, foi novos texturas, tipo, texturas e sabores. E aí, eu amava. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito sal e coisas salgadas. Uhum. Então, pra mim, foi sensacional. Eu amava. Bom, se você tomou ciência desse assunto, e viu o efeito borboleta que é comer carne, mas você não quer parar de comer carne... Eu vi o exemplo que tu deu aí, Ruizão de comer carne. A mulher felizona. Algumas mudanças de comportamento que podem fazer diferença. Substituir, pelo menos, a carne vermelha pela carne branca já é grande ajuda. Isso porque a carne de frango consome muito menos recursos naturais. A carne bovina utiliza 28 vezes mais terra e 11 vezes mais água. Outra opção, que é a tecnologia... Porra, pra mim, ele ia falar da saúde do humano e ele tá preocupado com o planeta, cara. Ele tá preocupado com o planeta mesmo. É o capitão planeta, ele. Capitão mendigo. O que o dia permite é a substituição pelas carnes à base de plantas. Não é uma carne de verdade. Isso é claro. É um alimento vegetal, feito com ingredientes como soja e quinoa. E que simula a aparência e o sabor da carne vermelha. Eu como essa merda aí. É ruim isso. Acho que eu nunca comi. Vou comprar carne de soja. De uma maneira cada vez mais perfeita. A ponto de muita gente no teste cego ficar em dúvida sobre qual é a carne de verdade e qual é a carne vegetal. Mas se você, mesmo depois de tomar ciência sobre esse assunto... Mas deve ser mais caro, né? Esse vídeo ainda quer continuar com... Aonde vende? No mercado não vende essa porra não de vegetal? Vende? Vende carne de soja no mercado? Vou comprar carne de soja. Comendo carne vermelha, considere pelo menos diminuir a sua quantidade. Eu mesmo vou tentar diminuir a quantidade de carne vermelha que eu como. Mas você tem que colocar na cabeça que é impossível pensar na proteção... Que isso, cara? Ele tá comendo gato também? Diminuiu a quantidade de carne vermelha que eu como. Mas você tem que colocar na cabeça que é impossível pensar na proteção... Porque ele botou um gato. ...o meio ambiente sem repensar a forma como a gente... Uma criança. Ele tá comendo criança também, cara? Se alimenta. E cada vez mais... Macaco? Comendo macaco? Macaco se come? Eu acho que macaco se come, cara. Porque se você come canguru, dá pra comer macaco. Um gorilão, um gorila, deve ser bom, né? Extremamente importante para garantir... Ai, cachorrinho, meu Deus. ...a sua sobrevivência com uma espécie no planeta Terra. E te vejo no próximo... Não, não tem ninguém ligando pra essa porra, amigo. Planeta Terra, o caralho. Ser vegano tá mais caro que a picanha do Lully. É, virou um negócio também essa porra de veganismo. Cara, vamos lá falar sério um pouquinho. Eu não consigo fazer maldade com nenhum bicho. Eu acredito que se a carne que a gente comesse tivesse que partir da nossa mão... Tipo, a gente ter que matar o animal, abrir o animal, limpar o animal e comer o animal... A gente não comeria, né? Eu, por exemplo, não mataria o bicho e daria uma forma de comer a carne do mendigo. Que eu não consigo fazer mal pros bichos, não. É, eu também acho que poderia haver uma saída... Tipo, a carne de soja eu nunca comi, mas também não haveria problema. Se me falassem assim, ó... A partir de hoje a carne é proibida... Porque... Tá fazendo mal aos animais e toda a carne vai ser substituída por carne de soja. Ok. Eu não ligaria. Não ligaria mesmo. Pra mim seria... Ok. Não vai mais morrer nenhum bichinho? Ok. Mas também o mundo não pode ficar super populado de vaca, né? Né? Tem que saber como é que vai fazer pra acabar com essas vacas aí. Ia ter um mercado negro, né? De vaca de verdade. Soja aumenta o estrogênio. Hormônio feminino. O cara começa a virar mulher. Ué, não tem problema. Porque as pessoas querem mudar de sexo, então é só começar a comer carne de soja. Que aí não precisa fazer cirurgia do SUS e o caralho. Já vira mulher já de vez. Ou então podia botar assim. Pra poder melhorar a situação do planeta. Mulheres e pessoas... E homens que querem mudar de sexo comem carne de soja. Porque a mulher não tem como ficar menos mulher. Vai ficar ainda mais feminina, né? E os homens comem carne normal. Eu acho que já ia dar uma melhorada aí, né? Não, o Elieze. Já ia dar uma melhorada no planeta. Mas falam que é bobagem também esse bagulho de estrogênio na soja. Cara, eu acho que se é pra defender os animais... Ok. Eu lembro que quando eu era pequeno... Eu ia na casa da minha avó e eles tinham um... Tipo um chiqueirinho, né? E tinha um porco lá. E pô, eu chegava na casa da minha avó e ia correndo ver o porco. Eu botava a cara assim na grade e o porco tava... Que porcolhão, filho. Aí, porra, uma vez eu fui lá no início do ano. Saí correndo. Fui lá, olhei o chiqueiro. Cadê o porco? Aí eu fui lá no meu avô e falei... Vô, cadê o porco? Aí ele... Eh, eh, matamos no Natal. Falei assim... Caralho, matou o porco? Por quê? É pra comer no Natal. Eh, eh. Eles falavam assim... Eh, eh. Aí o vô, tu matou o porco? Ele... Mas matei. Eu falei assim... Você que matou? Ele matei. Você dá uma porrada na cabeça dele? Com uma marreta? Eu... Caralho! Aí eu fui falar com o meu pai. Eu falei... Pai, isso é verdade? Aí meu pai... É. Eu... Caralho! Deu uma marretada na cabeça do porco. Ele ainda falou que o porco não morria de primeira. Caralho! Eu não consigo fazer isso com o porco, não, cara. Não, eu não comia o porco naquele Natal. A gente não passava o Natal com a minha... Com a família do meu pai, com a minha avó, não. Mas isso... Isso também me chocou quando eu ganhei os pintinhos na Feira da Providência. Que eu ganhei um beijinho da Angélica. Eu já contei pra vocês essa história, né? Fui na Feira da Providência pequenininho e ganhei um beijinho da Angélica. Eu era apaixonado pela Angélica. Na época ela... Ela... Devia ter uns 14 anos, 15 anos ela. Aí... Eu fui na Feira da Providência e ganhei um beijinho da Angélica. Ainda ganhei um espinto colorido que vendia na... Que davam na Feira da Providência. Aí... Ganhamos quatro pintos. Eu, minha irmã e meus dois primos. Aí os... Pô, a gente ficava com os Pinto em casa. Pô, o Pinto começou a crescer e começou a virar um galo. Eu não sabia que o Pinto virava galo. Começou a virar um galo assim, um pouco maior, né? Ficou... Começou a ficar branco, que ele... Ele era colorido. Ele era colorido. Depois ele começou a ficar amarelo. Aí depois começou a ficar branco. Aí minha mãe falou assim, Pô, a gente tem que levar esses bichos lá pra casa da minha tia. Aí levaram pra casa da minha tia, né? Aí a gente ia pra lá, final de semana e... Caralho, deixa eu ver o Pinto. Eu não lembro do nome do Pinto. Eu lembro do nome do meu coelho. O meu coelho era... Era Trump. O nome do meu coelho. Aí... Pô, a gente ia lá, ficava brincando com os bichos e viraram uma galinha, cara. Viraram uma galinha. Aí teve uma vez que a gente chegou lá. Aí... Minha tia falou assim, Não, a comida já tá na mesa, ô caralho. Porra... Galinha pra car... Galinhada, porra. Comi pra caralho, filha. Depois eu fui lá. Fui lá e falei assim, tia, cadê o... Cadê a... Cadê os... Os... Os pintinhos? Aí o meu primo falou assim, Cezinha... O que você tá comendo eles? Caralho, eu chorei pra caralho, filho. Chorei pra caralho. Chorei pra caralho. Sabe qual foi a primeira vez que eu lidei com a morte na minha vida? Quando eu era pequena, minha mãe ia levar a minha irmã no colégio. Eu não sabia que as coisas morriam. Ela foi... Ela ia levar a minha irmã no colégio. Aí a minha mãe voltou pra casa com... Eu era pequenininho, né? Minha mãe saía pra levar a minha irmã no colégio. E eu lembro que eu sempre ia, mas eu acho que eu não fui porque tava chovendo. Né? E ela me deixou em casa. Eu era muito pequeno, né? Devia ter quatro anos. Minha mãe me deixou sozinha, cara. Porra, minha mãe é uma inconsequente, hein, mãe? Porra. Aí ela levou a minha irmã. E ela voltou com um pardal. Um filhotinho de pardal. E eu nunca tinha visto, né, um filhote de pardal. Depois que eu fiquei maníaco de pardal. Comprei a Arapuca lá na feira de Honório. Porra, ficava capturando os pardal. Era foda. Depois eu fiquei maluco. Mas... Ele era pequenininho, né? Aí meu pai me ensinou a dar comida pra ele. Fazia uma papinha assim, dava na seringa, né? Na boca dele. Depois ele começou a comer alpiche. A gente começou a cuidar do pardal ali. Eu e minha irmã, né? Aí ele começou a dar uns voos. Uns voozinhos rasantes, assim. Psss. Dava uns pulinhos, dava uma voada e tal. E a gente brincava com aquele pardal, cara, o dia inteiro. O dia inteiro. Ele ficava na casa com a gente no quarto. Fazia tudo. Só que minha mãe montou a piscina pra gente, né? Porque tava chegando o verão, assim, ela montou a piscina. Atrás da casa, assim, tinha uma varanda, né? Naquela época parecia uma piscina imensa. Minha mãe falava que a piscina era de mil litros. A gente ficava brincando ali na piscina e o pintinho ficava voando, né? Ali por fora e tal. Dando os rasantes, assim. Nunca passou pela nossa cabeça que ele ia voar de madrugada e cair dentro da água da piscina. E a gente acordou com ele morto. Caralho, quando eu ouvi ele morto, cara, eu chorei muito, assim. Eu e minha irmã. Olha a imagem. É, eu lembro que a minha mãe queria jogar ele fora, meu pai. E a gente não queria deixar. A gente pegou ele. Levou pra debaixo da cama. Ficou eu e ela debaixo da cama, assim, um de cada lado, assim. Vendo se ele ia ressuscitar. Aí a minha irmã falou assim, não, vamos deixar aqui porque talvez ele volte. Aí eu, é, vamos ver, vamos ver. Pô, a gente chorou pra caralho e deixou ele assim. Ficamos esperando pra ver se ele voltava à vida. E ele não voltou. É foda. Eu já contei pra vocês a história da traquinha, né? Mas também, minha irmã é filha da puta também, cara. Quando saiu o Traquinas, tinha um comercial na TV que o Traquinas era uns bonequinhos. Quer ver? Comercial Traquinas. Aqui, ó. Esse aqui, esse aqui, ó. 1993. Traquinas, agora com novas carinhas. Ó. Olha lá. Pica, né? Aí a minha mãe comprou, a gente era pobre pra caralho, né? Aí a minha mãe comprou. A gente foi no mercado e disse, mãe, quero Traquinas, quero Traquinas, quero Traquinas. Aí a minha mãe comprou um Traquinas pra mim e um Traquinas pra mim, mano. Aí eu falei assim, pô, será que o nosso vai virar bonequinho? Ela falou assim pra mim, não, pra virar bonequinho, você tem que pegar e deixar cada um deles separado num lugar da casa, que eles vão virar bonequinho. Aí eu, porra, é? Ela é. É, mas o teu. Ela, não, mas eu não quero que vire boneco, não. Aí ela pegou, comeu o dela e eu falei, pô, mas eu acho que eu prefiro boneco, porque eu quero brincar com bonequinho. Aí ela, então bota, espalha pela casa. Aí eu comecei a espalhar. Não lembro quantos eu espalhei, mas espalhei alguns pela casa. Aí, beleza, né? Ela comeu o pacote dela todo e eu fiquei lá, né? Toda hora eu ia lá vendo. Toda hora eu ia lá vendo. Aí sumiu um. Aí eu, caralho, Melissa, sumiu um. Aí ela, ah, então esse virou. Aí eu, então esse virou. Deve ter virado. Agora tu tem que procurar ele. Eu, caralho, fiquei procurando o bicho. Aí depois sumiu o outro. Aí eu, caralho, sumiu mais um, Melissa. Ela, caraca, sumiu, sumiu, sumiu. Aí começou a procurar. Eu, caralho, eu, mãe, meu traquinas virou o bichinho. Ela, que? Eu falei, virou, virou o bichinho igual do comercial. Eu tô procurando. Ela, Rodrigo, é a Melissa que tá comendo. Ele não vira bicho. Minha mãe é há três anos mais velha que eu. Ah, eu era muito pequeno, cara. Eu tenho uma memória absurda de elefante. Cara, a gente era... A gente veio de São Paulo pro Rio, né? E eu era muito pequeno. Onde a gente morava, em Rocha Miranda, era um lugar muito perigoso. Então eu não tinha contato com nada. A minha irmã, ela já estudava. E eu só ficava em casa. Eu era uma criança que não tinha contato com o mundo exterior. Meus primos ainda... O meu primo, que era mais próximo de mim, tinha um aninho e tal. Eu não tinha contato com ninguém. E tal, eu me passava a perna assim, pô. Foi igual quando eu entrei no colégio público. Caralho. No colégio público eu aprendi que eu virei um... Ser humano. Carioca. Ser humano. Né? Mas até então eu caía nessas paradas assim. Eu acreditava que era esse aqui. Que era o bichinho da traquina. E eu queria que o meu virasse. Eu espalhei vários traquina desse daqui. E o filho da puta da minha irmã comeu tudo. Escondido. Era o jogo da Colgate fora. Tem um vídeo no YouTube, né? Golpe na infância. O dia que passei pasta de dente no videogame. Galera, eu vou chegar lá. Beleza? Grande abraço. Fui. Tchau, tchau.